Candidato, eu fico me perguntando onde eu vou, eu tenho viajado muito o Brasil, eu tenho, sempre tem alguém que pergunta por que o Amoedo do Novo não participa de um debate? Eu vou te devolver essa pergunta, candidato, porque a gente, você o Renato Franzini estava te questionando sobre a realidade, a questão prática da política, né? E nesse sentido, o que a gente tem? Você tem uma regra eleitoral que precisa ter cinco deputados para o candidato se colocar nos debates e aí eu lhe pergunto, o senhor estava falando na conversa, no poder da conversa, nesses cinco anos de Partido Novo o senhor não conseguiu pelo menos 1% do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para conseguir cinco deputados ideologicamente afinados com o senhor, não há cinco deputados alinhados ideologicamente com o seu pensamento para o senhor ter um partido com cinco parlamentares e com isso ter condições de, diante das regras atuais, participar desses debates Por que o senhor optou por ficar numa estrutura nanica para não participar dos debates? Abarote, vamos lá então. Primeiro, só para, acho que é importante já deixar claro para os nossos ouvintes, a regra dos debates, né? A regra dos debates diz o seguinte, as televisões, a Globo, a Bandeirante, todas elas são livres para convidarem quem quiserem Na verdade, elas são obrigadas a convidar aqueles candidatos que têm cinco deputados federais Então, no caso específico, por exemplo, se a Globo desejasse, ela poderia ter me convidado Bastaria ela ter colocado uma regra, eu vou convidar todos os candidatos que pontuam Então, além dos candidatos que têm as cinco, só o único adicional que teria sido convidado teria sido eu Então, primeiro, a decisão de não convidar não foi uma decisão minha, foi uma decisão da empresa Que eu respeito, porque é claro, como uma entidade privada, ela tem que escolher E se o convidasse, acabaria tendo que convidar todos os demais, são treze candidatos Não, não, bastaria... E viabilizaria Não, assim, aí é uma decisão de vocês, eu não vou entrar no método Mas se tivesse uma regra, dizendo o seguinte, vamos convidar todos que pontuaram nas pesquisas Eu seria o único adicional Ou seja, eu faria uma regra que poderia abarcar o senhor, porque não os demais Não, de novo, eu não quero entrar no mérito, eu estou dizendo o seguinte A regra não impede, vamos deixar bem claro, isso é para o ouvinte que está nos assistindo, só para ele entender A regra não impede que eu seja convidado A decisão da empresa se convida ou não, a decisão dela eu não tenho por quem entrar no mérito Mas, candidato, deixa eu lhe fazer uma pergunta Você está ali, do ponto de vista de estrutura, igual aos nanicos Por que uma regra diferenciada para o João Amoedo? E por que não todos os nanicos? Porque essa pergunta que o Milton faz é muito pertinente Por que criar uma regra de exceção para o João Amoedo? O camarote, desculpe, mas não é uma regra de exceção A Globo usa, pelo que eu entendo, você pode confirmar isso Ela usa o critério de participação nas pesquisas para definir uma série de procedimentos que terá com os candidatos O que eu estou apenas dizendo é que se essa mesma regra, que vocês já usam para outras situações Tivesse sido aplicado para a participação nos debates, eu teria sido convidado Mas, assim, de novo, acho que não vale a pena a gente estressar nesse ponto Porque é uma decisão da emissora, a qual a gente respeita a entidade privada Então, acho que não cabe aí E, de novo, diferentemente dos outros nanicos O Novo é bem diferente dos outros nanicos Porque o Novo existe, o registro está apenas 3 anos Esses outros partidos que a gente está falando, tem o registro, já estão aí há muitos anos Essa é a primeira eleição que o Novo participa Os outros nanicos todos já participaram de várias eleições Então, é uma situação bem diferente, eu diria que o Novo é um partido jovem Que começou, teve seu registro em setembro de 2015 Mas aí vamos, indo para a sua pergunta especificamente Por que o Novo, não em 5 anos, em 3, porque o nosso registro foi em setembro de 2015 Por que que nessa janela agora, nós não atraímos ninguém? Na imprensa, quem voltar à época dessa migração de deputados Vai ver que foi uma grande negociação Os partidos oferecendo dinheiro para um, dinheiro para outro Para trazer a migração dos deputados Nós chegamos a conversar com alguns parlamentares Só que o Novo tem algumas regras muito claras O Novo exige que os seus representantes cortem metade das verbas de gabinete Cortem metade da quantidade de assessores O Novo não utilizará dinheiro público para suas campanhas Porque nós não achamos isso ético, não achamos isso razoável com o cidadão Nós só faremos coligação com aqueles partidos que tem exatamente o mesmo alinhamento Não faremos coligações como a gente tem visto aí Sendo feitas com total incoerência pelo PT, pelo PSDB Único e exclusivamente com o objetivo de ter tempo de televisão Ou seja, nós somos coerentes, nós queremos economizar o dinheiro público Na hora em que nós apresentamos essas restrições aos deputados Eles dizem o seguinte, bom, mas assim eu não mudo então Não me interessa E no fundo é por isso que a população brasileira tanto anseia por renovação Porque boa parte dos nossos políticos tem em seus próprios interesses E querem justamente um sistema que os beneficie Então não faria sentido quem está entrando no sistema Para fazer algo diferente Para trazer uma proposta diferente para os cidadãos Por conta de um atalho Já se abrir mão disso tudo Se nós não conseguimos participar dessas debates Porque não temos os cinco deputados Não tem problema nenhum Na próxima eleição nós teremos os cinco deputados E nós iremos eleger mais que os cinco deputados Feitos da forma correta Sem atalho Pensando no longo prazo Construindo uma instituição com coerência Tudo que infelizmente a gente não tem na vida partidária brasileira E na próxima eleição participaremos dos debates É simples assim E...